Aí, um salve pra todos Tibiano, um salve pra família Esqueletinho Diogo Teixeira na voz, humildemente, Natanque, o pilavo O meu nome é Natanque, um salve pra família Esqueletinho pro mundo é A lenda do Tibia que meu nome é Natanque, eu sou a lenda viva Eu sou o deus da guerra, eu sou o rei de Tibia Eu me sei quem não te serve, eu era fraco, negócio era o par E matar os cara bravo, então eu fui jogando, é E fui aprendendo, vi minhas habilidades, então fui desenvolvendo Eu comecei com chapeleiro em várias guerras, eu perdi Mas nunca desisti, por isso estou aqui Amigo que eu formei, o Tibia pra comandar O deus serve, eu usei, eu sou mal, vou amassar Na noite eu consegui, expandi o meu talento Um salve aos seguidores, é agradecimento O Tibia é partir da vida, eu gosto de x1 Me chama Esqueletinho, que na live eu dou o zoom Na filmagem tem um trago com aquele que é sinistro Que nunca perde guerra, tem nome eterno, abrigo várias gravação Um salve tamo junto aqui, a guerra de Lutabra foi a melhor do mundo Onde ninguém acreditava que eu podia vencer Pensou que era fetiche, que eu só ia me fuder Mas então o dia passou, de novo ele voltou Cada dia mais seguido, todo dia o ferrou É nem de Lutabra, tava pra acontecer Esqueletinho brotou do nada, agora, agora cê vai ver Mas ele invadiu, o mundo dominado é E muitos sorriram, me chamaram de coitado Disseram também, que era do vizinho Mas o nome é Natan, que o ei dos esqueletinhos A invasão aí foi feita, e muitos se arrepiou Quando contava até três, era como que os matadores Da bomba saiu de fundo, cidade os esqueletos Roubaram o Guild Bank, isso virou pesadelo O Bini ficou bolado, e a Guild rachou Foi que Natan mandou o papo, falou que o rei chegou A batalha aconteceu, o Tibia tem uma lenda O nome cê já sabe, agora quero que me venda Nunca conte a vitória antes de ganhar a guerra Jogue com a humildade e viva a nova era E por onde nós passar, vai ser destruição Pra quem não me conhece, aguarde a invasão Vou conquistar os mundos, todos retro PVP Vou invadir os gringos e voltar pra cumprir Na tanque antigamente era só Tibra Agora é Natanque pro mundo O deus da guerra A lenda, tá ligado? O salve a todos os seguidores do Natan O salve a todos que jogam o Tibia, tá ligado? É nóis tamo junto Junto tem cheira na voz Isso aí Vai segurando Ayo, Paris, this shit high, boy O salve a todos os seguidores do Natanque O salve a todos os seguidores do Natanque Obrigado.